O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais um lar Pois firme está minha fé No meu barco em vista Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais um lar Pois firme está minha fé No meu barco em vista Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Agora com muito carinho Quero chamar para cantar comigo Essa linda canção O meu irmão Moisés Cleiton É um prazer É um prazer pra mim É um prazer pra mim É um prazer pra mim Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais um lar Pois firme está minha fé No meu barco em vista Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais um lar Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Se o vento sobrar Contra a tua vida Clame o nome de Jesus E ele te socorrerá Não temo mais um lar Pois firme está minha fé No meu barco em vista Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Se o medo me cercar Ou se o medo sobrar Se o nome eu clamarei Ele me socorrerá Amém Amém